Olha nos meus olhos Esquece o que passou Aqui, este momento Silêncio e sentimento Sou teu guarda Eu sou teu metrô Teu rei e teu escravo Teu mil e tua estrada Vem comigo, meu amado amigo Nesta noite para te verá Seja sempre o meu melhor presente Seja tudo sempre como é É tudo que se quer Vem comigo, meu amado Vem comigo, meu amado Vem comigo, meu amado Vem comigo, meu amado Eu sou teu homem Sou teu pai e teu filho Sou aquele que te tem amor Sou teu pai e teu melhor Amigo Vem comigo, meu amado 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 Vem comigo, meu amado